Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo de oração que está se iniciando aqui no nosso canal, mais uma oportunidade que nós temos de orar, clamar ao Senhor, aqui no canal Maná do Céu. Você que precisa de uma oração, irmão, você que está passando por alguma necessidade, algum problema espiritual, financeiro, conjugal, na área da saúde e precisa de uma oração, fique conosco até o final. Deus não te trouxe aqui em vão, não foi por acaso esse vídeo, não, Deus tem um propósito e Ele quer te alcançar através dessa oração hoje. Eu convido você a ficar até o final deste vídeo e peço para você primeiramente para que possa deixar o seu like, para que nós possamos alcançar mais pessoas, nós necessitamos muito da sua ajuda e você ajuda demais o canal quando você deixa o seu joinha. Pode colocar aí o seu joinha para ajudar nós a alcançarmos mais pessoas, mais engajamento nessa plataforma. Em seguida, você vai colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Isso porque colocando diante do Senhor, você está depositando a sua fé, entendendo que se apresentando a Ele, colocando diante dEle a sua necessidade, você tem fé que Ele pode solucionar o seu problema. Então, é simples, deixe o like e coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Esta é a oração do Salmos 91, nós fazemos esse ato profético todos os dias às 18 horas. Nós oramos no Salmos 91 porque o Salmos 91 representa a nossa segurança, a nossa proteção. E para que nós possamos estar blindados espiritualmente, nós precisamos estar em constante oração. Há pessoas que são vítimas de seta maligna, palavras de maldição lançada, pessoas que estão vivendo uma opressão maligna, pessoas que estão vivendo uma fase difícil em sua vida, por quê? Porque eles estão desprotegidos espiritualmente. Satanás joga seta, Satanás investe contra você, na sua mente, no seu coração. E muitas pessoas estão sendo bombardeadas espiritualmente e não sabem. Mas eu quero que você saia hoje blindado daqui espiritualmente. Porque o Salmos 91 representa a nossa proteção, a proteção de Deus em nossas vidas, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós oramos o Salmos 91 como um ato profético e em seguida eu oro pela tua vida, pelo seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos lá? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber todos os dias. Nós estamos aqui pela parte da manhã, à tarde e à noite, sempre orando, sempre com uma oração poderosa para abençoar e edificar a tua vida. Venha fazer parte dessa grande família. Sou o pastor Jefferson Malves e aí na descrição estão também as minhas redes sociais. O meu Instagram, Jefferson Malves, cantor com dois Fs. E também Jefferson Malves oficial no TikTok. Tem conteúdo para edificar, devocional, motivacional. Tem muita coisa para abençoar e edificar a tua vida também nas outras plataformas. Me segue lá. Então vamos lá. Você que tem a possibilidade de nos acompanhar através da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no Salmos 91. Se você não tem acesso à Bíblia neste momento aí, aqui na descrição está aí o Salmos 91. Leia juntamente comigo porque isso é um ato profético. Nós estaremos lendo o Salmos 91. E cadeias vão cair por terra da tua vida. Você vai sentir algo diferente porque esse Salmos é poderosíssimo. Uma palavra de Deus representa a nossa proteção e segurança. E em seguida eu quero estar orando por você. Vamos lá. Salmos 91. O título diz. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os seus olhos. Se ligue aos céus agora. Vou estar orando pelo seu pedido de oração. Versículo 12 E ele te sustentará nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. O Senhor é quem nos guarda e nos protege de todos os perigos. Por isso, nós confiamos e entendemos que ele sim é a nossa verdadeira proteção. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia nós já estamos aqui nesta campanha poderosa. E que o Senhor possa alcançar a cada um que está me ouvindo agora. Pessoas que estão desprotegidas, vulneráveis. Pessoas que estão sendo bombardeadas espiritualmente. Pai, vai arrancando toda a ansiedade, todo o medo. Toda a tristeza. Todo o pensamento de derrota. Toda a depressão cai por terra agora. Blinda, Senhor, a mente e o coração desses irmãos. Porque tem sido alvo, Pai, de seta maligna. E palavras de maldição. Mas o Senhor é quem nos protege e nos guarda. Por isso, ó Pai, acampa anjos em nossa volta. Vai nos livrando de todo o mal. Vai quebrando, Senhor, toda a maldição na nossa vida. Vai repreendendo, Senhor, toda a palavra que foi lançada. Contrária. Para que essa pessoa não fosse feliz, não desse certo. Toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés e vai purificando agora. Arrancando toda a enfermidade, todo o mal. Toda a maldição. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Aonde que essa pessoa estiver, que os teus anjos possam estar em volta dela. Protegendo. Livra do acidente. Livra da mão do homem sanguinário. Livra do assaltante. Nos cobre, Senhor, com teu sangue. Abençoa a nossa casa, a nossa família. E que o Senhor possa estar sempre nos protegendo. A tua palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. Por isso, Pai, que essa pessoa vai deitar, dormir e descansar tranquila. Toda a ansiedade está caindo por terra agora. Porque o Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos guarda. E nem o mal vai chegar até a nossa casa. Porque o Senhor verdadeiramente é a nossa proteção. Abençoa, Senhor, a cada um. Derrama das tuas bênçãos. E conforme a necessidade, conforme ela pediu em oração, conforme a fé dela, Senhor, atende o clamor do teu povo. E entrega a vitória a eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Acalma o teu coração e descansa, irmão. Entenda que o Senhor está no controle. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua família. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos guarda. Ele é a nossa verdadeira proteção. Você crê? Então comente aí nos comentários e diga, eu estou protegido pelo Senhor. Você pode comentar isso aí. Deus abençoe. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se inscreve se ainda não é inscrito. E compartilhe esta oração nas suas redes sociais. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.